Aê, Portugal! O coração do Pedrinho I já chegou aqui no Brasil, viu? E eu vou te falar uma coisa, hein, cara? Pelo que eu tô vendo, esse negócio aqui deve ser valioso, hein? Mas é claro que é valioso, Brasil! É o coração do grande Pedro de Alcântara! Ah, não! Com certeza, cara! Isso aqui, não! Isso aqui é uma relíquia, entende? Isso aqui... Isso aqui deve valer ouro! Brasil... Você conhece ouro, né, Portuga? É, antigamente eu tinha bastante ouro aqui, sabe? Ouro pra dar e vender! Aí apareceu um cara lá do outro lado do oceano e falou Opa! É meu! Brasil, você não comece! Eu não tô começando nada não, Portuga! Que isso! Eu só tava pensando que esse coração aqui deve valer uma nota! Lá na 25 de Março! Brasil, devolvo o coração! E esse formol ainda tá bom, viu, cara? Tava precisando fazer a unha, alisar o cabelo, tá ligado? Brasil! Aí a Copa também tá chegando aí, né? Aí eu fiquei pensando... Poxa, tamo precisando de uma bola! Lvovo porağı no coração! rum! RESP producing!